Música Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui de resultados do UFC Vamos falar nesse vídeo aqui do UFC Volkov contra Wolverine Vamos trazer aqui um resumo das lutas dos brasileiros, vou falar de todos os brasileiros nesse vídeo Mas se você quer ver os outros resultados tem aqui em cima no cantinho os vídeos, tá bom? Mas bem, vamos lá então, vamos começar aqui por esse cara Alexandre Pantoja Ele enfrentou o Manel Campey e acabou vencendo a luta aqui por decisão A gente teve ali os árbitros pontuando 29 a 28 a favor ali do Alexandre Pantoja E também teve um árbitro dando 30 a 27 Pra mim poderia sim marcar 30 a 27, Pantoja eu acho que ele venceu todos os rounds Sofreu algumas quedas, mas aquelas quedas que bate no chão, já levanta então Nada tão efetivo, o Campey na minha opinião não soltou todo o jogo Quem via ele lutar lá no Rising, era um lutador mais agressivo Parece que sentiu um pouquinho aqui a estreia Méritos totais também aqui do Pantoja Que conseguiu dominar ali na parte em pé Tivemos a revanche entre o Dariush e o Carlos Diego Ferreira E não deu pro brasileiro O Carlos Diego Ferreira teve a sua sequência de vitórias interrompidas O Dariush utilizou muito bem o jogo de quedas Segurou o brasileiro ali no chão nos momentos que a luta ficou em pé A mão do Carlos Diego conectou em algumas oportunidades O Dariush sentiu, mas o que fez total diferença na luta Foi o fator aqui do Wrestling O Dariush conseguiu várias quedas Segurou o Carlos Diego ali por baixo E acabou vencendo na minha opinião por 29 a 28 Carol Rosa, a brasileira enfrentou a Joseline Edwards E acabou vencendo também a luta aqui por decisão Uma boa performance aqui da Carol Rosa Que não teve ali tanta dificuldade pra vencer a luta Ela até sofre um corte Foi esse momento aqui que ela sofre o corte Entra a mão ali do lado aqui do rosto da brasileira Mas mesmo sangrando bastante Ela volta ali pra luta e acaba dominando E vence todos os rounds na minha opinião Lara Procopio foi outra brasileira que venceu Mas passou sufoco A Molly McCann teve esse armlock aí encaixado Mas a Lara Procopio conseguiu sair dali E venceu na minha opinião Primeiro e terceiro round E acabou vencendo a luta ali De forma até tranquila também Passou esse susto, mas venceu Esse carinha aqui não teve sufoco nenhum Danilo Marques derrubou o Mike Rodrigues Foi melhor já no primeiro round O Mike Rodrigues não conseguiu fazer nada na luta inteira E no segundo round o brasileiro acabou conseguindo encaixar o Mata Leão Que acabou decretando então a segunda vitória aqui do Danilo Marques Gostei da performance dele Na primeira luta ele pegou meio em cima do laço Acabou cansando Nessa de hoje ele lutou muito bem Foi estratégico A gente sabe que o Rodrigues não é um cara bom ali no chão Tem deficiências E o Danilo foi no ponto fraco aqui do oponente Não quis brincar, não quis trocar nem nada Foi seguro e acabou conseguindo uma ótima vitória Então de todas as lutas aqui dos brasileiros Somente o Carlos Diego acabou saindo ali com a derrota No resto a gente teve aqui vitórias Em todas elas Foram quatro vitórias Apenas uma derrota aqui dos brasileiros Neste UFC Vou encerrando esse vídeo por aqui Os outros resultados estão aqui no cantinho Clica ali e acompanha Eu vou voltar logo mais Para a gente falar do overing do Volkov Se você está vindo do futuro Está aqui em cima o vídeo Tá bom? Um grande abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau